é construção de casa né todo mundo tem essa dúvida né como é que faz como é que não faz como é que invadem a casa coisa e tal então vou dar umas dicas de construção de casa tá eu primeiro vou dar um kit casa aqui tá para receber os itens tá que eu recebi vamos falar deles que que é você precisa de dois itens que se você não tiver não adianta começar você não consegue manter a casa tá o primeiro é esse aqui é o martelo de construção e você tem que equipar ele para fazer as construções tá não adianta juntar material se você não conseguir fazer ele faz naquela mesa de trabalho tem que fazer ele tá sai no outro vídeo está mostrando lá como é que faz bom você vai equipar ele melhor vamos lá além dele no martelo você precisa disso aqui ó estaca de propriedade o que que é a estaca de propriedade é uma estaca você vai colocar ela no chão tá e ela vai marcar a área como sendo sua ou seja só você vai poder montar e desmontar na área construir abrir porta fechar a porta só você e quem vier quem conseguir chegar na estátua e encostar na estátua autorizando tá a área eu vou primeiro mostrar a área para mostrar como é que funciona aqui no caso essas linhas azuis aqui ó avó até lá na ponta faz o giro volta ó tá se eu colocar está pela a estaca por aqui vai ser essa área se eu colocar do lado já vai ser ao lado não importa a altura tá o que importa é a área que ela está demarcando ó tá ao lado de cá ao lado de cá sair no jogo não faz diferença a altura não eu vou acender umas tochinha aqui tá vocês podem ver eu posso botar estaca aqui no meio do cenário como eu posso botar lá na ponta também eu vou colocar aqui no meio tá só para mostrar vou equipar o martelo para poder ver essa área minha área de construção agora só eu ou quem vim aqui na na estátua encostar que vai poder construir ou abrir as portas do que tiver construído aqui a estátua funciona da seguinte forma você vai vir aqui vai clicar o é tá posse de terreno jogadores autorizados está meu nome tá se outra pessoa chegar aqui abrir esse menu e clicar em autorizar o nome dela também vai ficar aqui então você tem que manter um olho que às vezes alguém chega aqui autoriza que abre uma quebra uma porta com martelo que dá pra fazer isso vou mostrar e vai lá e bota a parede de novo vai embora você tá achando que sua casa está protegida não tá o cara vem a quebra a parede cata seus itens sai fecha a parede de novo e você tá achando que tem até item sumindo tá é desautorizar só pessoa a própria pessoa pode por exemplo aqui tá meu nome se tivesse outra pessoa aqui embaixo eu não tenho como desautorizar ela eu só consigo me autorizar e me desautorizar mesmo eu sendo o dono do do o dono aqui da da estaca e aqui alterar o nome que que é aqui vou botar casa um alterar o nome beleza quando eu botar a bússola vai aparecer na tela assim pra mim a marca escrito casa um então sei que minha casa um é aqui bom só que deu pra vocês entenderem martelo eu vou explicar o sistema do martelo e um esquema com a estaca vamos lá o martelo você equipa ele na mão ele já entra direto com alicerce aqui esse cubo verde tá você segurar a tecla f ele abre o menu de construção tem que segurar pressionar tá aqui no caso ele tem todos os tipos de construção e o que precisa cada uma aqui no caso vou começar com alicerce e essa aqui ó destruir objeto tá eu vou clicar nela aqui tá melhor vou fazer alicerce primeiro vamos lá alicerce onde o alicerce estiver verde eu consigo colocar tá pronto como vocês podem ver aqui ó o alicerce está colocado vocês estão vendo os cubinhos verdes do lado ó se você colocar em cima ele automaticamente já encaixa o alicerce pra você ó tá aqui embaixo fica aqui ó aqui ó alicerce quatro restantes ele já te mostra o material tá no caso do alicerce ele usa betão betão no caso seria um concretozinho safado aí que o personagem faz aqui e botar outro aqui e botar outro aqui beleza tem mais um zinho eu vou colocar aqui não dá acabou tá vamos lá fiz aqui a base a o alicerce né o a fundação da casa como a gente fala no rosto agora fazer parede seguro f mas tem aí a dica da parede é não fazer parede de madeira é fazer parede de pedra ela gasta só oito pedras tá a resistência da madeira do metal na madeira do metal e da pedra igual tá não muda eles não botaram isso no jogo ainda vou botar parede ó cada cubinho desse que estão vendo aqui embaixo dá para encaixar uma parede tá então vou começar aqui ó ó pá dois três começar a fechar aqui tá fechar tudo não que eu vou deixar tá a porta ó segura o f pode ver por exemplo aqui ó ó entrada de madeira entrada de metal e entrada de pedra todos os três já estão 20 de madeira não importa o material vou botar aqui de metal só para ficar bonito tá e agora eu vou botar a parede de pedra só para fechar aqui o quadradinho certo o que que ocorre aqui como dá para ver eu fiz a casa e deixei a estaca do lado de fora tá eu vou mostrar aqui como destrói você vai segurar o f vai clicar aqui em destruir objeto pronto destruir a parede que que acontece se eu vim aqui e me desautorizar tá eu não sem permissão eu não tenho permissão para fazer as coisas dentro dessa área tá não tenho não tem permissão eu vou vir aqui e vou me autorizar tá tá o que que acontece construção parede fundação teto como vou fazer o teto aqui agora cadê o teto pavimento se você quebrar você vai perder é como se você tivesse destruído tivesse tivesse sido jogado fora mas você destruiu e perdeu tá aqui vou aproveitar aqui ó cadê porta porta de metal porta de pedra para ficar bonitinho tá quem pode ver ó só eu consigo abrir e fechar eu vou desautorizar aqui tá eu não consigo mais abrir a porta autorizar beleza se você tiver amigo jogando com você ele vai ter que vir aqui autorizar para poder abrir tá a casa basicamente aqui já está fechada tá não tem não tem mais como a pessoa entrar mas a estaca do lado de fora o que que você vai fazer você vai dar o F vai mandar destruir o objeto destruir a estaca só que itens de de colocação a estaca o fogareiro a mesa de trabalho essas coisas ele não ele não destrói ele simplesmente arranca do chão e coloca tá aqui ó o armário a mesa e a estaca tá ele não destrói você vem aqui ele simplesmente remove ele recolhe tá então se você normalmente a gente anda muito por aí acaba havendo umas mesas largadas por aí você pode pegar a mesa para você porque normalmente a mesa tá não tem estaca nenhuma por perto colocar vou vir aqui para dentro vou colocar ó colocar esse aqui colocar a mesa aqui e a estaca as vezes aqui tá dando aqui tá dando beleza a estaca as vezes não dá para colocar por causa do teto então você qualquer coisa você remove o teto eu hein escutando os barulhinhos no jogo você remove o teto e coloca a estaca feito isso a casa tá pronta tá e a última aí no caso ah segundo andar segundo andar você tem que montar com rampa tá aí as rampas tá e porta de garagem que são as portas como essa só que são de dois níveis elas usam barras de metal aí barra de metal não eu não botei no kit né não vou mostrar como é que faz também porque não tem necessidade mas é é é só vim colocando não tem escada igual no rush não tem que colocar uma rampa aqui e fazer montando o segundo andar eu não vou mostrar isso não porque vai ser desnecessário e por último tem isso aqui a tocha de parede você equipa ela usa 40 gordura animal no kit já vem as 40 e aparece os quadradinhos para você colocar onde você quiser tá aperta é para acender só que ela não funciona tá resumindo é isso aqui tá aí o pessoal pergunta assim é possível né aqui no caso ó deixa eu deixar a porta aberta para poder entrar depois aqui no caso eu estou autorizado vou desautorizar vou deixar a porta aberta tá e vou mandar remover um objeto qualquer aqui não vai dar mas e se eu tiver do lado de cada linha e mandar desautorizar né porque fica a pergunta barra barra kit casa o que acontece não funciona o cara tem que estar o cara pode estar do lado de fora vou botar bem aqui ó um pouquinho aqui assim afastado não tem permissão para construção vamos lá dentro vamos lá dentro autorizar tá dá pra ver dá pra ver que está do lado de dentro tá vamos lá vamos lá vou meter aqui uma parede uma duas vou pegar a marreta vou botar destruir objetos vou desautorizar lá que se eu não desautorizar não adianta eu vou conseguir tá vamos lá eu não consigo desmontar e vou tentar aqui agora ó tô atrás a linha de limite aqui e vou tentar ó não dá tá o que estava acontecendo que eu vou testar até agora de novo é que estava dando um bug ah sem permissão que o pessoal conseguia fazer isso do lado de fora só em só em parede de porta essas paredes para botar porta no caso é essa aqui porta de metal porta de madeira beleza o pessoal estava conseguindo fazer nessa aqui vamos testar aqui porque eu acho que eles resolveram isso vamos lá desautoriza beleza vamos tentar aqui aqui destruir não dá não dá a porta não dá não dá não já resolveram tá você encontra muito gringo com casa montada por aí muita casa montada e simplesmente você puxa o martelo bota destruiu objeto e passa clicando entendeu vai passando clicando que uma hora você acaba desmontando alguma coisa dele e e cadê autoriza meu filho autoriza tá isso aí tá se você colocar vou mostrar aqui agora tá tá pela metade certo deixa eu desautorizar deixa eu até trazer esse pilar vou tirar o pilar todo autoriza destrói tchau pilar vou até botar o pilar aqui pra ficar mais fácil pronto eu tô autorizado vamos desautorizar aqui destruir objeto aqui no caso dá pra ver que tá pela metade né metade da fundação tá por dentro do terreno e a outra metade tá fora do terreno vai dar pra destruir mas aqui ó o que manda nisso que agora que a gente vai ver pronto aqui autorizar não consigo eu acho que o que manda aqui vou tirar dúvida agora eu não sei se é o bloco em si ou se é o quadradinho verde ó viu é o quadradinho verde ó tá um pedaço pra fora aqui ó eu tô até fora também não dá se o cubinho tiver pro lado de dentro cubinho de destruição tiver pro lado de dentro da área tudo bem se ele tiver pro lado de fora tá vendo a mesma coisa eu não consigo costurar aqui ó posição inválida tá ele não deixou sair tá então eita o lag aqui ó aqui ó tá aqui ó